Eu sinto parcialmente, vou passar ao primeiro ministro Teori parcialmente também. Bem, nós temos ainda na pauta de hoje alguma... não? Eu tenho alguns agravinhos, pequenas coisas, pequenos probleminhas para resolver, gostaria de adiantar na P470. Eu prego a ação penal P470 para, em primeiro lugar, resolver esse problema concernente a um agravo regimental interposto por João Paulo Cunha, que postulava a designação de um segundo relator em razão da decisão do plenário de... O plenário decidiu que aqueles que votavam pela absolvição não votariam quanto à dosimetria. Eles se insurgem quanto a isso, dizendo o seguinte... Pede que seja realizado um sorteio para um novo ministro revisor para a dosimetria da pena, tendo em vista a deliberação desta Corte de que os ministros que votaram pela absolvição dos acusados não funcionarão na fase da fixação da pena. E eu decidi, da seguinte forma, o julgamento do feito, embora realizado em várias sessões, é uno, e a ação penal já tem revisor, o qual não perde essa função apenas por deixar de dosar a pena dos réus que absolveu. Dessa forma, admitisse o pedido formulado por João Paulo Cunha, o processo passaria a contar com dois revisores. Eu, com essas breves considerações, eu desprovejo o agravo. Presidente, apenas para fazer uma observação, tendo em conta um julgamento pretérito. Hoje, pela primeira vez, estou aqui há 22 anos, nós admitimos revisão em embargos declaratórios. Mas, por uma razão muito simples, é que os embargos declaratórios pressupõem que a prestação jurisdicional não se aperfeiçoou. Prestação jurisdicional que teve relator e revisor, por isso é que se tem a presença. Agora, vivendo e aprendendo, quando eu imagino que eu já vi tudo em termos de criatividade jurídica, me defronto com mais uma colocação como essa, que V. Exª acaba de expor, confundindo-se as questões e chegando-se aí à quebra da organicidade do direito, principalmente instrumental, pretendendo-se dois revisores em um mesmo processo. Não há divergência, não é? Eu penso que eu não estou, não devo participar desse caso. Sim. O ministro Teori não participa do caso. Agora, a minha assessoria me alertou para uma pequena divergência que surgiu, teria surgido em relação, em decorrência da mudança de votos do ministro Marco Aurélio. É o seguinte, a ministra Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia. Os três ministros passaram a fazer a distinção de acompanhar o revisor na dosimetria da pena de prisão e o relator na dosimetria da pena de multa, a partir da fixação das penas aplicadas à ré Cátia Rabelo, pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira. A partir desse momento, prevaleceu a pena de multa aplicada pelo relator em relação aos crimes pelos quais a ré Cátia Rabelo foi condenada e também daqueles pelos quais o réu José Roberto Salgado e Vinícius Samarani foram condenados. Ocorre que, quanto ao crime de lavagem de dinheiro, cuja dosimetria foi fixada momentos antes, Vossas Excelências ainda não havia dado início a esse distinguishing no voto. Com isso, a pena de multa aplicada na sessão do dia seguinte ao réu José Roberto Salgado totalizou 166 dias multas. Nos termos dos votos dos ministros relator, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres Brito. Oito a dois. Enquanto a ré Cátia Rabelo foi apenada na véspera em apenas 58 dias multa, pelo mesmo crime de lavagem de dinheiro. Nos termos dos vossos do revisor e dos ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e, agora, com o reajustamento, do ministro Marco Aurélio. Por essa razão é que eu indago, para fins de esclarecimento, se aplicam a ré Cátia Rabelo pelo crime de lavagem, a mesma pena de multa imposta ao réu José Roberto Salgado, nesses votos que... Em cujo voto eu acompanhei, vossa excelência. Sim. Mas é que eu pergunto, vossa excelência já está levando em consideração a nova dosimetria das penas de multa que eu apresentei? E que contou com a adesão do ministro Marco Aurélio. Ah, pois não. O ministro Marco Aurélio reajustou depois da proposta de vossa excelência. E aí deu descompasso. Houve esse descompasso. Eu até estava em uma planilha para fazer a retificação dos meus votos de multa diante das circunstâncias que ocorreram ao longo do julgamento. Só que com a notícia de que não teríamos o... Eu deixei o material na residência. Porque eu me lembro que neste caso do núcleo financeiro, realmente, eu tinha detectado que aí realmente... De maneira rápida fazer os reajustes... Mas é só desse caso, ministro. Só, eu acho que só houve esse... Embora os três façam parte do mesmo núcleo, um foi julgado num dia e o outro... E os outros dois foram julgados no dia anterior. Ficou realmente descompasso. Não, e verdadeiramente, como eu mantenho a pena de reclusão nos termos que tinham sido fixados, eu preciso de rever e ver como é que eu fixei na planilha, porque há um descompasso, sim. Sim, sim. Grande, não é? Muito grande. Agora, eu ia qual de jeito. A diferença é de 58 dias para 166. Sendo que a pena de José Roberto Salgado e da Cátia Rabela era um e a pena de Vinícius Samarani era outro. E o patrimônio, se não estou enganado, da Ré, é bem superior ao do Salgado. Mas eu estou entendendo que o patrimônio deve ser levado em consideração no momento em que se fixa o número de salários mínimos, o valor para o dia multa, e não nos dias multa. Mas o resultado final não pode ser incongruente. Não, a tabela que eu apresentei houve congruência. Agora, esse texto é um tema importante. O ministro Celso de Mello sinalizou, pelo menos no meu entendimento, que também reajustaria seu voto, consideraria a possibilidade de adotar um critério objetivo, não necessariamente o meu. A questão não fica preclusa, ministro. Eu só chamei porque nós temos ainda um... Para tentar esclarecer. É, para esclarecer. Pois não, para que refletamos. Temos ainda um remanescente de horário, já que esgotamos a pauta. Para que possamos pensar, não é? E o assunto consta da pauta de hoje, não é? Ela consta da pauta. Mas se vossas excelências não estão preparados para fazer esse reajuste agora, nós podemos fazer da primeira hora da segunda-feira. Sr. Presidente, quer dizer que a pena de um houve a maioria, em relação a um houve a maioria. Quando foi realizado o julgamento no dia seguinte, as partes acompanharam o relator na multa e o revisor na pena, não é isso? Agora, a discrepância é na pena de multa. A discrepância surgiu com a mudança do voto do ministro Marco Aurélio, recente. Eu adotei o critério sugerido pelo relator de se levar em conta a mesma metodologia da fixação da pena restritiva da liberdade, ou seja, considerando-se na fixação da quantia de dias multa, as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causa de diminuição e causa de aumento. A fixação da pena restritiva. Então, exato, exato. Aí eu adotei. O que gerou o impacto. A matemática do valor, segundo a capacidade econômica e financeira do réu, eu vou acompanhar o relator, no que ele distingue, e no tocante àqueles, menos afortunados, fixados... E aí nós não temos divergência, eu não tenho divergência com o relator, com o plenário, porque para os réus de menor capacidade econômica, eu adotei cinco salários mínimos. Para os que estão numa situação intermediária, dez. E para os integrantes do núcleo financeiro, quinze. Portanto, é até três vezes, o que é o máximo é quinze, são quinze salários mínimos. Então, aí não há discrepância nenhuma no que tange ao meu voto com o voto do relator. Agora nós... Não há, ministro, o meu voto fixava em 166 dias multa. Não, 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 no valor do dia multa. No valor do dia multa, nós estamos absolutamente conformes. É, valor, nós estamos conformes. Quinze, não é? Quinze para o núcleo financeiro. Sim, quinze. E depois nós fizemos distinções para aqueles com menor poder aquisitivo, eu estou acompanhando o plenário. Mas, é isso, aí que está. Com a mudança de voto do ministro Marco Aurélio, surgiu um embate. Senhor presidente, me permite, eu tinha detectado esse aspecto... E nasce essa discrepância grande, porque a pena da Cátia é superior à do José Roberto Salgado, em razão da condição de liderança dela, que a senhora se lembra. Senhor presidente, se a senhora se a senhora me permite, eu até facilito... O José Roberto Salgado... O José Roberto Salgado prevaleceu a tela de multa do relator, porque todos acompanharam, ó. Inclusive... Ah, não. O revisor fixou em 14, inicialmente. Todos os demais, com exceção do ministro Marco Aurélio, acompanharam o relator. Então, prevaleceram esses 166 dias mútuos. Já na Cátia Rabelo, a proposição do relator foi de 166, a do revisor de 17. Votaram com o relator inicialmente, com o revisor, com o revisor, ministro Dias Toff, ministra Carmen Lúcia, ministro... E eu acompanhei também vencida, presidente, com o revisor. Eu sigo votos com o relator, incluindo o ministro Marco Aurélio, que logo agora, recentemente, mudou o voto. Então, passou a haver um impacto. E aí tem que decidir para o relator. Senhor presidente, se facilita, eu não tinha apontado este caso justamente porque eu estava vencida. Então, não acompanhando o revisor, mas é bem como coloca a V. Exª e eu tenho os meus dados aqui. Com relação a Cátia Rabelo, de fato, eu acompanhei o eminente revisor, tanto na pena de reclusão, quanto na multa, e a posição restou vencida. Então, não havia ainda essa alteração de voto. E com relação, a partir do José Roberto Salgado, eu passei a acompanhar a V. Exª, como bem destacou, na multa. Então, eu vou reajustar o meu voto para acompanhar a V. Exª. Eu posso fazer sexta-feira, tenho aqui já os apontamentos, os meus vieram hoje. Com isso, informa a maioria do sentido do voto do relator. Volta. Ministro, seria bom deixar na segunda, porque eu também vou ter que fazer um reajuste por causa da discrepância que fica no meu voto. Não, V. Exª, você poderá alterar na segunda-feira. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é que, com o reajuste da ministra Rocha, já está de todo jeito preparado. Já se harmoniza essa situação aqui. Tá. Já fica harmonizada. Sr. Presidente, e eu, com relação, na segunda-feira, vou fazer aquele reajuste com relação ao Rogério Tolentino. Rogério Tolentino. Policitei, certo? Tá bem. Então, reajustado o voto da ministra Rosa Weber, que passa a acompanhar o voto do relator, passa a prevalecer o voto do relator no sentido do mesmo patamar de dias mútuas que foi fixado para 166, para Cátia, para José Roberto Salgado. É, 166. 166. Está esclarecido? Está. E o problema não é a menor dúvida, presidente, quanto ao valor do dia multa, que é o preconizado por V. Exª. É, no valor de 15. É. 15 vezes o salário. É isso.